Opa! E aí galera, beleza? Eu espero que sim. Galera, antes de iniciar o vídeo, velho, eu queria pedir pra vocês aí na humildade mesmo Pra estar me seguindo aqui na Twitch, galera. A gente não chegou nem a marca de 100 seguidores ainda Então eu peço aí pra vocês estarem me seguindo na Twitch. O link tá aqui na descrição. É só clicar e me seguir aqui na Twitch, beleza? Me segue na Twitch e depois tu volta pra assistir esse vídeo, beleza? Então, tamo junto, clã. Vamos pro vídeo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.